E agora você vai conhecer uma iniciativa bem legal de uma escola aqui de Goiânia. A escola é estadual, mas quem bancou o projeto foi a própria diretora da unidade. A escola estadual Jardim América virou uma verdadeira galeria de arte. Em cada sala, uma explosão de cores. Para os alunos, dá até um ânimo extra. E também esse projeto fala sobre gênero, preconceito, sobre pele. E esses assuntos são necessários no nosso meio atual. Eu acho muito bonito e gratificante de se ver. Você olha, você se sente inspirado e é uma coisa linda. Parte desses desenhos foram feitos por esses artistas, que vieram de São Paulo para cá só para realizar esse projeto, que começou ainda na capital paulista. Então, o projeto nasceu quando eu estava ali estudando no primeiro colegial, com 14 anos. E teve uma feira de ciências. E eu tive, sei lá, a ideia de fazer o desenho, a pintura, na parede da sala. É uma rede que se criou e é um movimento também que é novo também. Arte dentro da sala. E a iniciativa de trazer os artistas começou de forma despretensiosa. A princípio nós conhecemos o Bieto, artista de São Paulo, que veio à Goiânia para fazer um trabalho. E ele pediu para conseguir uma escola ou um muro para ele fazer. Naquele momento tinha um aluno nosso lá junto e trouxe o Bieto à escola. Nós começamos a conversar e ele me falou do projeto Voltando à Escola, do Célio. Essa escola tem 14 salas, todas ambiente. E em cada uma, os artistas escolheram desenhos específicos para dialogar com a disciplina de cada sala. E todo esse trabalho durou apenas dois dias. Além disso, muitos desenhos trazem à tona questões sociais. Na verdade, cada um tem a sua pesquisa. Eu trabalho com essa questão voltada para a questão de gênero, debato essa questão sobre se a África é realmente um país pobre, e essa questão do empoderamento feminino. Mas para promover esse projeto, a diretora da escola gastou cerca de 11 mil reais do próprio bolso. Para tentar recuperar esse dinheiro, a escola criou essa vaquinha online. Os artistas, eles vêm voluntariamente, eles não cobram nada. Mas, em contrapartida, a escola precisa arcar com as despesas das tintas, da alimentação. E aí fizemos uma vaquinha online. A pessoa entra e faz a doação. Quem não quiser entrar pela vaquinha, pode vir à escola, deixar a doação na própria escola. E que ambientes bacanas em se tornar essa sala de aula? Se você quiser ajudar, é só entrar no site www.vaquinhacomk.com.br e procurar pelo projeto Voltando à Escola. Você pode colaborar com qualquer valor. Vale a pena, a gente viu aí, né?